Se inscreva no nosso canal, deixe um like e compartilhe nossos vídeos Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Alex Torealis Pra quem não me conhece, meu nome é Alexandre E hoje vamos falar aqui de como trocar, tirar o pneu de estepe do Kicks 2019 Mais nada, excelente carro Vamos lá, vou mostrar só um pouquinho dele por dentro E se inscreva aí no nosso canal, deixe um like e compartilhe nossos vídeos Depois eu vou falar do câmbio automático dele, do computador de bordo É um carro show de bola Vamos lá a parte que interessa Que é o troço de tirar aéreo Pra muita gente, sabe que a gente comprou o carro, não sabe nem como faz Levantou Tá aqui Ah, mas todo mundo já sabia, sim Não é todo mundo sabia não Eu tô dizendo pra quem não sabe Quem sabe Beleza O pneu fica aqui Você vem Pode vir Até soltar Vai tirar ele até soltar Ok E lembrando Esse pneu Lembrando que esse tipo de pneu que tem essa referência aqui É pra tirar você do prêmio Você não pode rodar com ele Porque corre o risco de acidente Porque corre o risco de acidente A velocidade máxima dele, pra quem não sabe, é essa aqui E muita gente coloca e sai no desespero correndo e acontece acidente Como teve um recentemente aqui na minha cidade Então é isso Aqui é o pneu de estepe Bem aqui tá Aqui tá um macaco Macaco Você folga aqui ó Ele tá preso Aí você vem e folgue ele aqui ó Ele é bem simplesinho Folgou ó Pronto Você tirou o macaco A chave de roda Tá aqui Acompanha do lado Fica nesse estaco Deixa eu baixar aqui ó Deixa eu baixar aqui ó Uma cachaca Chave de roda Aqui é o da Carlota Ok Isso aqui Beleza Você vem No caso de botar no carro Como é que você vai fazer? Vai fazer isso aqui ó Aí você vai trocar Você não sabe É que é essa vaga Você bota aqui embaixo Aí Aí você coloca aqui o macaco Aí tem essa soleira aqui ó Aí você vem e Encaixa o carro primeiro Direitinho ó É que tá aqui ó Ok Lembrando que você folga Você folga primeiro As porcas Deixa folgado no local Não tira o pneu Que na hora você não vai conseguir Primeiro você folga a porca Uma chave ó Folgou Folga as quatro Bota o macaco Vem aqui Valeu Terminando o vídeo Você pega guarda o material Novamente ó No mesmo local Tampa a bolsinha Não tem segredo Aí você recolhe o macaco A chave Volta novamente aqui Bota o pneu furado aqui Isso você já trocou Aí procure o seu borracheiro Botando novamente no local Aqui Embaixo Aqui Você coloca ele aqui na posição Aí ele vai travar aqui Bem aqui ó Vai travar nessa peça aqui Você coloca aqui E roda aqui Ele já tem um local correto Beleza Beleza Então é isso Se inscreva no nosso canal Deixa um like Espero que tenham gostado desse vídeo Simples Pra quem nunca trocou um pneu É bem fácil Valeu Até o próximo nosso vídeo Fiquem com Deus Abraços